Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Minecraft Apocalipse Aqui nos dois marmotas, com a presença, é claro, do Sr. Júnior E aí gente, tudo certinho? Viu gente, só queria fazer uma pergunta pra vocês dois Vocês sabem onde eu tô? Olha, tá um bug, se vocês verem a minha tela, não tem Lucas aqui Tá vendo só a Dinha Lucas e Salai, Lucas e Salai Nem a Dinha, nem o Júnior, eu tô conseguindo me enxergar, gente Na verdade, o Lucas na verdade é um bolo Eu sou, eu sou uma mentira Ó, o Lucas tá batendo no Lucas Gente, ó, eu tô tentando bater no Lucas Só que eu não vejo Eu não tô vendo o Lucas Só que ele bate na gente, isso que é pior Eu bato vocês, isso que é bom Galera, enfim, eu fiquei sabendo de uns rumores, Júnior Eu ouvi uns rumores pelo rádio aí Que a galera encontrou uma cidade que pode ter vida Você ficou sabendo disso? Não Eu não sei Falam que é perto daqui, a gente tem que dar uma olhada Mas antes da gente explorar essa cidade Ver se a gente encontra essa cidade Eu quero ver os Marmatinhos deixando muito like aí embaixo Ó, eu vi que em episódio passado eles bateram a meta e com folga, né Lucas? Folga, galera Quando quer, consegue, galera Quando vocês estão em contato, vocês conseguem Gente, vocês são sensacionais Então, ó, se vocês querem mais convidados aqui Vai descendo aquele seu super like, uma emota agora A meta é 7 mil likes 7 mil likes, exatamente E claro, galera, já aproveitando Se você não conhece o canal do Júnior Ele também tá fazendo a série aqui com a gente Não, o Júnior e a mim Vai estar o canal aqui na descrição Belezinha, galera? Vai, galera Só lá e se inscreve loucamente Então, só que antes da gente explorar qualquer coisa Essas coisas bonitas Eu acho que é bom antes de parar a gente correr pra casa pra não morrer É, a gente podia dormir, né? Você tem o poder da visibilidade, não é não? Pode vir, Júnior, eu tô aqui dentro Tá, vamos fazer o seguinte Vamos esperar ficar dia E assim que ficar dia a gente volta É o melhor Bom, tá de dia já Não resolveu muita coisa ainda Porque olha aquilo ali ali fora Gente do céu Não muda pra cá, gente Isso nunca resolve, gente Não, não, não sei Mas eu desconectei do jogo e voltei A galera tá me enxergando Vocês tão me vendo agora, né? Pelo menos isso, né? Agora vocês podem Vocês podem ter esse deleite da minha beleza Deixa eu ver se você é você mesmo Enquanto vocês tão aqui no mundo Não, eu vou falar uma coisa pra verdade O Lucas fez isso Pra caso ele estiver morrendo a gente poder salvar ele É lógico, né? Claro, tudo essa vida tem um propósito, né? Não, não ia ver ele É, vai que eu tô apanhando Nossa, não render isso ali direito Vai que eu tô apanhando alguma coisa Ô, tem um monte de sapo venenoso Tem muito bicho Volta, 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 volta Tem muito bicho, gente Muito, 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 muito bicho Peraí Morre Dinha, Dinha Não, tá tudo bem Tá tudo bem Os bichos toda hora eles sobem aqui Eles tendo a volta por cima Enfim A gente tem que ir pra lá, Junior Eu acho que as coordenadas É mais ou menos ali pra trás É ali pra trás A gente deve ter passado perto dela Quando a gente veio pra cá, amor Só que a gente não viu Pode ser Pode ser, podemos... Ô, pôneu Sapão, sapão, sapão Sapão, ele taca lingona em você, velho Sapão, ele taca, ele taca Ah, mas metralha, metralha Tem munição sobrando aqui, ó Boa, matei Me joga aí, chute Matei, boa, vamos Vamos, vamos Aqui não, não vamos nada Não vamos nada Tem muito sapo E tem mais sapo Tem mais sapo Tem mais sapo Tem bandido, tem bandido Tem bandido Tem dois, tem dois, tem dois Ó, dois bandidos lá, Lucas Meu Deus, afasta Afasta, 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 afasta Ele tá em vocês aí Ah, ele matou a Dinha Matei Matei Mataram você, amor Não, mataram Vem cá, vem cá Estou indo Matei o sapo Vou matar aquele bicho cabeçudo ali Matei também Mano, nossa, mano Tô fazendo a rapa aqui Ah, quem me bateu, quem me bateu, quem me bateu Sapão Sapão, tem um sapão aqui Ah, o sapão matou o Lucas Morrei Tá, matei o sapão Tá, vai dar certo no final Um dia a gente chega lá Eu acho que agora a situação tá meio limpa Podemos tentar prosseguir aqui, Júnior Tá, vamos ver aqui a árvore grande que tem lá, ó Vamos, é, eu acho que é mais ou menos nessa direção Não mesmo Só que tem que ir com muita calma Porque, né Porque a bandidagem Ali, ó, bandidagem Bandidagem Marginais 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 Faleceu Nossa senhora, matou muito Mano, o cara chegou ali Mas tem mais gente metendo tiro Tem mais, pera, pera Aqui, ó Tem mais gente ali, ó Tem mais gente ali, ó Tem uma pulga preta lá do lado A pulga preta? A pulga do bandido Essas pulgas, tô achando que essas pulgas não tem entrada Matei também Vamos lá, gente Vamos lá, aqui é proteção Eu sou o camperzinho de vocês Eu sou a proteção Boa sociedade Tá, pera a gente dar um reload aqui Mas é que nem é peça aqui Tá, mano A gente tá perto Parou a ação, você dá reload Parou a ação, você dá reload Tá, estamos chegando Ah, que vaquinha mais bonita Tem um lagarto esquisito ali Então, vaquinha velhete Ó, tem um bicho em cima da árvore, Lucas Em cima da árvore Tem um bicho ali embaixo, velho Ah, sim, sim, eu vi É um sapão verde estranho Ah, mano, uma pulga pretinha Um lagartão Ah, esse aqui é um bodinho, ó Uma ovelha Que ovelha bonita Esse bagulho aí, ó Você não vai matar, não? O quê? Vamos matar aquela coisa, mutante Ah, vamos então Vamos nessa Meu Deus Mete bala, ele tá em cima de você, Dinha Eu vou Não, foi Dropou material pra caramba Dropou muito material Dropou um monte de madeira Lucas, olha essa porça de lava O quê? Porça de lava, não Olha essa porça de lava O que tem aqui? Deixa eu ver Não quero E os demônios Mas falaram de louca Meu, o que que é isso? Jesus Foi, foi Você consegue pegar, Junior Eu tô totalmente sem espaço Eu tenho Tá, peraí, deixa matar os bichos A tia, tem isso Ela é a que mais tem coisa no inventário E tem espaço aí Incrível, Dia Ah, tem um demônio Vou deixar esses garden aqui Porque assim não quebra Depois a gente volta e pega Ai, peguei sufuro aqui Tá, você pegou? Beleza Acho que era um que era pra estar comigo Você pegou, então Tá, é por aqui, eu acho Mas, eu não sei Talvez Ai, que da hora Lucas, tô vendo, Lucas Tô vendo, Lucas Você tá vendo? Onde, 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 onde? Tem alguma coisa pra lá Naquela direção Peraí, eu vou seguir Vou seguir Pra cá? Sai de frente Sai de frente Olha, tá aí Oh, bandido aqui Bandido, bem atrás Bem atrás Boa, boa Matou, matou, matou Ó, bem atrás Mano, não dá pra andar desarmado Nisso aqui Não dá Não dá Tem um monte de bichinho bonitinho aqui Ó, mais bandido lá embaixo É verdade, ó Tô vendo ali, ó Olha lá, olha lá Consegue ver? Eu tenho uma aranha de gel atrás de vocês Mataram eu Mataram eu Mataram eu Quem matou eu? Bandido Atrás dos lados, lá do lado Júnior, do lado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou correr até vocês Morreu, morreu, morreu Vou correr até vocês Aranha de gel Aranha de gel Que é isso? Estou Estou de volta, meus amigos Sentiram minha falta Mais bandido aqui Mais bandido aqui Tem uns bichos perigosos aqui no meio, Lucas Tem uns bandido aqui, ó Meu Deus, eu tô errando tiro O que tá acontecendo aqui? Ah, matou, matou Ou a gente come, ou a gente se acarrega, ou a gente tá tiro É, é meio difícil Tem uma galinha, aqui uma galinha Galinha, cadê? Galinha Lilica, você veio Lilica, Lilica, cadê? É o Reginaldo É o Reginaldo, tá no fim É o Reginaldo É o Reginaldo É o Reginaldo, é um galino É um galinho É o Galináceus Que fofo Cara, sério, esse animaninho é muito bonito Olha que lindo esse galinho Você aprende o Reginaldo, avisa ele que a gente tá procurando por ele Fala pra ele encontrar a gente, porque a gente ama ele É, é, isso mesmo É, outra coisa Se quiserem pegar cogumelo pra gente fazer sopa Também é uma boa, viu? Também é uma boa Mas também é que a gente não dá pra fazer o bowl Da conflito de receita Amigos Ali essa amiga da Lilica Ali essa prima da Lilica Cadê? Cadê a prima da Lilica? Onde vocês estão? Eu tô na beirada da cidade, gente Eu tô na beirada da cidade Amigos, eu tô em casa A cidade não é uma mentira A cidade é uma verdade Mas eu tô procurando as amigas da Lilica Porque, né Aqui, Lucas Aqui pra baixo Ai, a prima da Ana Que bonitinha Olha ali, Lucas, do outro lado Lá, lá Atravessando o rio Meu Deus Que sensacional Quando a gente tiver num lugar seguro Eu prometo que voltaremos Quando a gente tiver num lugar mais seguro Voltaremos buscá-los É, quebra uma grama E tu consegue pegar o milho pra... Porque a gente morre mais aqui, gente Eu tinha, mas tá lá em casa Nossa, eu não tenho espaço Olha aí, olha aí Bem certinho, Lucas Certinho? Ah, e pelo que eu andei lendo Do mod Tu pode dar comida E tu faz amizade Com os bichos Amizade? Deixa eu ver Tu cria um laço de amizade Eu cria um laço de amizade com ela O que ela faz agora? Ela me segue? Não sei Não, então Saiam umas partículas verdes dela Ela ficou feliz E aí? Eu acho que pra te poder reproduzir elas Elas tem que ser tua amiga Se elas não reproduzem Elas são tímidas Ah, sim, claro Justo Cara, essa cabrozinha é muito bonita também Muito, 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 muito Tá, ô, ô, Lucas Não me quis Oi Tem um prédio bem na nossa frente Tem uma boa e uma notícia pra te dar A boa primeiro Vamos por a de alfabetica, a boa Tem um prédio bem na nossa frente Amar? Agora amar é que tá ficando de noite Atrás dele tem um sol que tá se pondo Eu tô só pegando um sulfuro aqui Porque eu não me aguento Pegar sulfuro Vamos fazer um buraco aqui Eu já tô indo nesse prédio, gente Ó, ali, ó, ali, 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 ó Ó, só é, ó, só Ó o bandidão Foi, foi, foi Até aqui os bandidos já tomaram conta, gente Foi, foi Tomaram conta nada Agora nós tomamos conta de volta Essa cidade é nossa, meu irmão Vamos lá, vamos lá Tô com duas balas Vou invadir com a pistola Porque minha pistola tem uma bala Tá, não tá fácil Tô sem bala Fui, fui, fui Fui, fui, fui Mano, que da hora Preciso comer, preciso comer Preciso comer Aparenta não ter ninguém aqui, Lucas Aparenta não ter ninguém Quer dizer, tem sim A foto tá cheia de imaginar Vamos dar uma olhadinha aqui Tem umas cortinas Tem tudo que vocês mais imaginarem Tem Ai Tem uma salinha, um quartinho Ó, cabe bastante gente aqui Tem vários quartinhos Ó, bonitinho Vamos, vamos, vamos subir aqui Dá pra gente fazer bastante coisa aqui, hein O quartinho não é meu É, sem nada A gente vai dormir mais pra cima Mais seguro Quanto mais pra cima, mais seguro É, mais ou menos, né? Aqui tá abandonada, Patrinho Eu não consigo pular pra cá Ah, meu Deus do céu Ah, foi só um apocalipse Várias explosões Você acha que vai tá tudo bonitinho? Olha isso aqui Aqui Tá Eu acho que a gente vai ter que consertar o prédio Se nós quiser morar aqui, mas Mas a gente podia fazer a nossa base provisória aqui, né? Até esperava o pessoal chegar Eu acho que sim Eu acho que super sim Base provisória Essa aqui é a nossa base agora Lindo Vai ter uma escadinha aqui, ó E a gente tá perto das amigas da Lilica E a gente tá perto das amigas da Lilica, gente Sensacional, sensacional, sensacional Lucas O quê? Tem um bicho Parece um leão lá embaixo Olha lá, um bisome O que é aquilo? Olha aqui Nossa Deixa eu ver aqui O que é aquilo? Mano, é do céu O que é isso? Olha, eu vou mandar a minha bala Pra fazer uma pergunta pra ela Bichinhos Deixa a minha perguntar também Pergunta aí A minha também é perguntar Pergunta Oi Pergunta por nós Pergunta por nós Ele não quis responder, Júlio Foi embora Ali, gente Uma galinha ali na borda da estrada Tá pensando se ela atravessa na rua Onde? Ali no cantinho Eu não tô vendo Ali, Lucas Ai, eu caí pro parapeito Meu Deus Eu caí do parapeito Ah, ali Ela ali É que ela tá cor da grama, gente Poxa vida Difícil de ver Ela tá pensando se ela atravessa ou não a rua Meu Deus Por que a galinha atravessa a rua? Porque ela quis Ô, tem uma organização pro lado de lá Consegui entrar Consegui entrar Beleza Gente, mas eu acho que é um bom lugar pra gente fazer uma base provisória Na moral É um lugar bem legalzinho Dá pra gente construir bastante coisa Dá pra gente reformar o prédio, é claro Tá no meio da cidade Que é um lugar mais fácil da gente proteger e defender O que vocês acham? Olha, eu só digo uma coisa Eu só acho que a gente não pode sair de noite Tem umas aranhas meio a doida Não dá pra sair de noite, não Tem um bicho muito louco lá embaixo Galera, mas eu acho que a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Nós finalmente achamos uma cidade Não parece ter ninguém A cidade parece estar abandonada, tá? Não parece ter ninguém Mas eu tô confiante que a gente vai achar mais sobrevivente ainda, Junior Eu tô confiante que a gente vai conseguir Lucas Aranha tá subindo da outra casa, Lucas Meu Deus, que casa? Ali do lado Ela subiu a parede da casa, Lucas Vou meter umas duas balas aqui, né? Ela morreu, foi, boa Eram minhas duas últimas balas Vou ter que fazer mais Foram bem gastas Isso, galera Bom, tem um só A gente pode fazer o seguinte, ó A gente pode ir lá pra nossa antiga base Ih, tá vendo aqueles bichos que a Dinha gosta? Ok As borboletas que roubam ela Ah, não Ah, meu Deus Você tá me zoando Aquele negócio não Ah, esse bicho ridículo não A gente pode ir pra lá fazer mais munição E tentar fazer uma limpa aqui E poder trazer um pouquinho das coisas pra cá Um pouquinho de material pra cá Sim, com certeza Até pra poder esperar mais sobreviventes Às vezes sobreviveram muita gente, né? Espero que sim Júnior, mas vamos fazer assim, ó Vamos passar a noite aqui mesmo Porque sair agora não dá não Então a gente volta depois Mas galera, se vocês tiverem gostado Vocês já sabem É aquele super like marmota de vocês aí embaixo Que a gente fica muito feliz E é claro A gente se vê no próximo vídeo É isso aí, galera Um grande beijo Até o próximo vídeo Não esquece daquele seu super marmota E também de passar no canal do Júnior E da Miki Que tá aqui na descrição, hein? Você tá me tirando? O quê? Tinha um gão aqui Eu tô com medo Varei Eu varei Varei linda Isso porque é gordo Imagina O quê? Hashtag Lucas caiu Hashtag Lucas caiu Lucas não sabe andar Tô pôndo terra aqui Beleza, pronto Tá feio Agora tem mais perigo Pronto E é isso aí, galera Então um enorme abraço pra todos vocês Falou-se E fui, gente Tchau, galera Tchau 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 Tchau